Muito bom, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que várias pessoas já me fizeram e eu vou fazer ela aqui para o senhor. Casei em junho de 2021 e recebi o meu green card provisório de dois anos, em abril deste ano, de 2022. Percebi que estou numa relação abusiva. De vez em quando ele faz chantagem e ameaças. Para renovar o green card, preciso estar casada? Se sim, por quanto tempo? Caso não precise, quando poderia me divorciar e quais as consequências? Eu vejo muito, doutor Walter, mulheres que estão tendo relação... Cadê meu mouse? Sumiu. Cadê meu mouse? Peraí. Opa, vi aqui. Que estão tendo relações abusivas, acaba ficando... Porque fala, já estou casada há dois anos, deixa eu aguentar um pouquinho mais até sair esse documento. Depois que eu recebi, no caso dela aqui, da Simone, depois que ela recebeu esse green card provisório e ela divorcia, ela perde tudo ou não? Vamos lá. Antes deixa eu te falar que eu sei porque o Luiz não apareceu aqui hoje, viu? Porque ele e o Cabelo foram na bomboneira ontem torcer pelo Corinthians. Estava atrás do gol na hora que estava batendo o pênalti. Fica ligado lá que você vai ver os dois ali juntinho. Eu acho que foi isso, viu? Não apareceu aqui. Mas vamos lá, Simone, olha só. Eu estou embaçado aqui. Está, está embaçado. Então, para aí, para fechar e abrir de novo. Isso, faixa e abre aí, vou deixar o segredão. Aí, pronto. Então, olha lá, Simone. Existe uma diferença entre... Primeiro, relação abusiva é um conceito relativo, tá? Existem graus e existem circunstâncias que podem definir o que é uma relação abusiva, o que difere de um casamento que não deu certo. A relação abusiva é aquela que uma das partes, seja o americano, seja o estrangeiro, impõe a outra certas condições que não são aceitas ou que são, de fato, abusivas, porque limitam fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, etc. Então, isso é algo que os experts de psicologia vão poder atestar melhor. Mas, tem uma diferença entre a relação abusiva antes da aprovação do Green Card e depois da aprovação do Green Card, tá? No teu caso, já foi aprovado. Você já foi considerada como residente permanente e o teu relacionamento, teu casamento, já foi considerado como uma relação verdadeira, onde o casal tem a intenção de estabelecer uma vida a dois como marido e mulher. Muito bem. Para renovar de dois para dez anos, o término dos dois anos, o casal tem que provar que ele está junto, vivendo em harmonia e que isso corroboraria o fato de que o casamento é verdadeiro e não foi um casamento só de ajuste, tá? Mas, se o marido impõe uma relação abusiva que está insuportável, por óbvio que a lei contempla que ninguém é obrigado a permanecer casado. E, aliás, esse é um argumento que eu sempre utilizei nessas entrevistas quando a imigração questiona o meu cliente. Ora, mas você divorciou antes dos dois anos? Por que você divorciou antes dos dois anos? Divorciou oficial, porque a relação é verdadeira e não deu certo. Porque se a relação fosse falsa, ele continuaria casado. O que é fraude e o que é o que vocês querem evitar, cometimento de fraude. Então, veja, ninguém é obrigado a ficar casado. Você pode divorciar no momento que você achar adequado. Não existe prazo, hoje, amanhã, daqui a dois anos. Se você divorciar antes dos dois anos, você vai ter que fazer uma petição de exceção, onde você vai pedir para o governo americano aprovar a tua renovação do green card definitivo, a despeito de você ter ser divorciado do seu marido americano. E aí você vai mostrar os elementos da relação abusiva, do que ele fazia ou não fazia e por que não deu certo. E pode até corroborar com evidências de terceiros, de familiares. Eu já tive casos onde a sogra, a sogra da cliente brasileira, ela era americana 200%, o marido não dava mais, a sogra escreveu carta para ela dizendo que ela era uma moça boa, que ela ajudou o marido muito, mas que ele não soube aproveitar e que ele é que estava com toda a falha na relação do casamento. Então, não é simplesmente um processo de preenche, manda e acabou. Não, você tem que fazer com cuidado, tem que saber as condições que permitem a aprovação, mas é possível sim, e a gente tem vários casos dessa natureza. Vários não, muitos, pode falar da minha. E se for por falta de amor? Agora a curiosidade é minha, só porque antes vou perguntar, já não aguento mais, casei com ele, até gostava dele ou dela, que seja, mas agora recebeu uma... Ah, estou fora. Mesmo critério, Paulo, olha só. Ninguém é obrigado a ficar casado, e ficar casado por conta de papel é fraude, correto? Então, se acabou o amor, acabou o amor. Óbvio. Mas eu não quero ir embora para o Brasil, agora eu já sei o meu documento. Dá para pedir também a isenção do fato de estar casado. Por quê? Fiquei casado até hoje e realmente descobri que não é o que eu quero, não é o que eu gostei, e eu gostaria de continuar morando aqui. Aqui estão minhas evidências do período que eu fiquei casada ou casado, e as evidências, elas têm que ser comensuráveis com o período de casamento. Se você tem cinco anos de casamento, você tem que ter um monte de evidência. Se você tem 14 meses de casamento, você tem que ter evidência compatível com esses 14 meses. Agora, também não adianta eu chegar aqui com algum cara aprovado um mês depois que foi aprovado e falar, ah, eu só tenho um pedaço de papel de evidência. Esquece, aí você não vai conseguir. Você tem que, de fato, construir uma relação a dois para depois demonstrar. Não deu certo, mas enquanto deu certo, aqui estão as evidências do meu relacionamento. Entendi. É possível, mas também não é garantido, então. Não, não é garantido, mas as chances são muito boas, viu, Paulo? Tem várias... Muita gente vem aqui com esse processo negado porque foi mal conduzido ou porque o oficial impôs ao estrangeiro o fato de que, por ele ter separado, o casamento não era verdadeiro. Isso é balela. Eu costumo reaplicar, refazer a petição, bem documentada, explicar, levar para uma nova entrevista, se for o caso, ir à entrevista junto com o meu cliente. Enfim, tem casos... Pode até gravar. Não sei se é legal. É legal gravar. Áudio, áudio pode gravar? Tipo, a minha mulher me abusando, meu marido abusando, abusando verbalmente. Falando, ah, você é isso. Até pode, mas eles não olham, eles não aceitam mídia. Por exemplo, você tem gente que manda CD-ROM com vídeo e tudo. Eu tive uma cliente, olha isso aqui. O casamento era absolutamente verdadeiro, os dois eram novinhos, o primeiro casamento, ele conhecia a família dela, foi para o Brasil duas ou três vezes, ela conhecia a família dele, se adorava, não sei o que, não sei o que. O cara pirou. De repente, pirou, começou a vender produtos Emoy, sabe? Aquela negócio de... É meio que pirâmide, não sei se... Posso estar errado, desculpa, não quero ofender ninguém, mas estou falando por ignorância minha. Mas enfim, eu sei que ela gravou vídeo dele esbravejando dentro da casa para ela, dizendo assim, ele jogou tudo que ela tinha fora, jogou escova de dente, pasta de dente, sabão, tudo, e ele gritava assim, dizendo assim, você não pode usar nada que não for Emoy, você está acabando com a minha carreira, você está acabando... E quando eu vi aquilo, eu falei, fica tranquilo que tem o caso, elas vão aprovar assim, puf. E de fato, a gente submeteu, elas se divorciaram antes do período, submeteu uma petição individual dela, e mostramos tudo o que vinha acontecendo no relacionamento, e óbvio, quem vai continuar casado com uma pessoa dessa? Não dá. Então, ninguém é obrigado a ficar casado, infelizmente, nem tudo é para sempre. Muitos são, ótimo, mas a taxa de divórcio é até elevada, no Brasil parece que também é mais de 50%, que nem nos Estados Unidos. Então, pode acontecer, ninguém é obrigado a ficar casado, desde que você tenha evidências que o período que você ficou casado, o casamento era bom, aqui estão as provas, vamos em frente. Muito legal. Mandar um beijo para a minha amiga Josi, de Jacksonville, beijinho, menino, obrigado pelo carinho. Próximo, estou no estádio, o Luiz falou que está no estádio, ele falou, eu falei, está na área, ele falou, estou no estádio, diga. Ô Luiz, nós estamos ao vivo aqui, eu e o doutor Walter Santos, esperando você mandar as perguntas e você no estádio. Eu acho que o Luiz é palmeirense, viu, doutor, palmeirense. azar dele então. Coitado, Luiz. Ele e o nosso amigo Robson Fortunato aí. Nossa senhora, deixa eu pegar então outra pergunta depois dessa aqui.